Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, talvez com o impacto no Field 4. Não podia deixar de trazer no canal, essa belezinha do jogo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, que sou muito matador. Cadê os caras ali, ali, ali? Filha da mãe, matei! Objetivo Alpha foi neutralizado. Veja o Objetivo Alpha! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Minha arma é modo Sniper. Cadê o cara, velho? Bora. Isso aqui é o modo Domination. Tem que conquistar essas bases. A, B e C. A B tá ali. Então não tem veículos. É só correr e matar. E eu não tô achando ninguém aqui em cima, hein. Tá louco. Ai, caralho. Ah, tamo pra lá. Pra lá. Ai, filha da puta. Puta que pariu. Ai, eu aqui de novo em cima? Ai, que merda. Segura minha granada aí. Ó o Sniper lá. Marreu. Vamos pegar esses caras por trás aqui, ó. Apesar de não ter ninguém aqui atrás. Porra. Tem kit. Pra cá, pra cá. Aqui. Ali, 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 filha da puta. Mega. Porra. Matei. Matei. Um atiro na perna, fiado do caralho. Cadê os caras, time? Esporta aí, bando de corno. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Nossa, velho, tô ruim nessa bosta. Ali, ó. Ali, 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 ali. Meu Deus. Sem tiro no cara, o cara não morre. Eu volto lá agora. Ali, 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 ali. Ai, filha da puta. Deixa eu ativar minha sniper. Aqui. Filha da mãe. Vou buscar esse cara. Nem que seja no inferno. Ai, caralho. Tá dando certo esse servidor, hein. Não, porra, velho. Gente, já nasce, já leva tiro desses camper vagabundo. Vamos lá. Se eu vir por baixo aqui agora, eles não vão me ver. A gente precisa explotar, velho. Eu não vejo os caras no mapa. Aí, acontece. Não, porra, velho. Olha a granada, mano. Tá acabando já esse modo aqui. Começou a tocar a musiquinha. Olha lá. A vinheta do nosso canal. Ih, caralho. Não deu. Então, pessoal, agora a gente tá no modo obliteratio. Que é, basicamente, pegar a bomba que tá espalhada no mapa aí. Não sei nem onde que tá a bomba. E levar até o objetivo inimigo. Plantar lá. Pra poder que destrua o negócio deles lá. Que é tipo um EBCOM. Do Bad Company 2. Bem parecido com o EBCOM. Bem parecido com o EBCOM. Só que... Aqui não é a EBCOM que fala. É outra coisa. Vamos lá, então. Aqui tem veículo, né? Como a gente pode ver. Eu acho que eu não vou... Com esse caminhão velho aqui, não. Por incrível que pareça, isso aqui que eu tô usando é mais sniper, tá? Assim, scoops. Porque... Acho melhor. Vamos nadar um pouco. Ó. Jetski. Olha o prédio, só que esse prédio não vai cair. Bom, o prédio não vai cair. Vamos até o ponto I ali. Sim, na verdade. O prédio não vai cair. Olha que legal também, pessoal, ó. Tô aqui debaixo d'água. E eu posso... Peraí. Aqui, ó. Mergulhar. Ó. Eu posso mergulhar e ficar debaixo d'água, que louco. Posso puxar a secundária. Dentro d'água. Ó, isso aí é os brasileiros jogando, ó. Você viu o que fizeram com o copo? Posso puxar a secundária. Granada. E a faca. E tão dando um tiro de sniper na minha aqui, mano. Ai, caralho. Eu posso puxar a secundária também. Nossa, mano, nem vi o cara Bom, mostrei o jogo pelo menos, né? Tá bom Pô, mas tá faltando o tanque, mano Cadê os caras que estão no tanque já aqui? Nossa, eles cataram o helicóptero Nossa, você pode ver que tem dois Viper do outro lado lá E aí só pode um de cada lado Vamos de helicóptero um pouco, né? Tô aprendendo aqui, não sou tão ruim assim Ó, todo mundo no meu helicóptero já Cadê os caras? Vamos lá, ó Dá um tiro naquele tanque ali Mostra esse prédio aqui primeiro Olha que prédio bonito Ó o cara em cima da coisa, ó lá time, vai lá Pega os caras aí Pega o cara ali Bom Epa Já atingiram nós Porra, se eu sair do helicóptero aqui vai explodir, velho Deixa eu ir pra lá Pega o veículo aí time, eu não tá dando pra dar conta não E caraca, mano E caraca, mano O time tá de lado, eu tô melhor Gosto mais de pilotar o Viper Que eu posso dar tiro também Esse aqui eu tenho que ficar se esquivando dos tiros E não posso fazer nada, mano E eu não tô encontrando tanque, cara Deixa eu ver se eu consigo ir por trás aqui, ó Plantar uma C4 naquele tanque ali O bagulho vai ficar bem novo Hehehe 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 O que é isso? Atenção! Enfim de inimigo, rápido onde você está! Eu morri aqui porra Eu encontrei um soldado hostil! 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 O soldado hostil! O soldado hostil! Controle! Colocou um helicóptero de inimigo! Ninguém controla a bomba! Pegue-a! Eu tenho o olho do soldado de inimigo! Eu tenho o olho do sniper no lado da sua localidade! E aí! E aí! Olha que beleza! Ó! Vixi! Miiiitico! Igual! Igual você é graça fala! Né? A galera piraram ali no chat! Opa! Eu preciso de um carro! Então galera esse foi mais um vídeo! Espero que tenha gostado! Se gostou do vídeo deixa seu joinha, seu favorito! Se quiser compartilhar nas redes sociais também não tem problema! E se quer ver mais vídeos como esse se inscreva no canal que mais vídeos virão! E até a próxima aí! Tchau!